Fabiana vai para o saque 19 a 11 Coloquei o duplo funcionando na seleção brasileira, agora vai para a saída Bola boa ainda, número 15 da Coreia do Sul, a Si Yong Kim Meio de rede, captando a equipe novamente, escapando por uma China atrás e um lindo ataque na paralela, bola difícil Dani Lins, acelerou para Natália, bola dentro, atacou muito bem na paralela, Natália E sempre com muita potência, Natália, uma jogadora de um potencial enorme, campeã mundial juvenil em 2007 20 anos de idade, tem uma saúde extraordinária, Natália E precisa ser mais explorada mesmo, e como disse o Marco Freitas, precisa ir de vez em quando com mais convicção nas bolas Potência ela tem, olha a Dani Lins para a Natália de novo, diagonal curtíssima, ponto brasileiro 21 a 12, olha a Natália virando o braço para tirar do bloqueio, e a diagonal muito curta Esse foi o sexto ponto da Natália na partida, nossa principal pontuadora ainda é a Mari com 9 pontos Da partida, Kim Kong, com o número 10 na camisa, tem 12 pontos Mais um saco para fora da Sheila, a Sheila hoje não, realmente não está conseguindo sacar bem Se Jonkin sacando, Dani Lins, Natália de novo, está virando todas Quando ela vem com essa disposição, acelerando principalmente a última passada Que é a passada que determina mesmo a velocidade em todo o seu movimento Não só os membros inferiores, mas também como os superiores, aí ninguém pega Impressionante a potência de ataque da Natália 9 pontos a diferença em favor do Brasil nesse segundo set Fabi, grande defesa, vamos caprichar Natália de manchete levantou, Sheila Só uma meia batida para o outro lado, vem contra-ataque da Coreia do Sul Bloqueio, o triplo pegou, Sheila, Dani Lins Bola para fora da Natália, acabou cometendo o erro, 14º ponto da Coreia do Sul Essa bola do meio fundo é que a Natália precisa caprichar mais Pela entrada de rede ela está resolvendo, né? Mas já mudou o comportamento dela, está bem mais agressiva agora Me parece mais concentrada, está na sintonia mesmo da partida, que é muito importante Saque da Li Dani Lins, Mari Bate no bloqueio, vem contra-ataque da Coreia do Sul Fabi conseguiu a defesa Sheila foi buscar, Fabi de manchete Bola curtinha para o outro lado Li faz o levantamento Kim Natália, boa defesa, Dani Lins Acelerou Sheila Bola não cai, Kim Rali Largadinha Mari quem levanta Natália, obrigada, dá uma deixada E a bola volta com a Fabi Dani Lins Mari, largada Não cai de jeito nenhum Cobertura do bloqueio funcionou Bola bate na rede Acaba caindo na quadra brasileira O ponto é da Coreia do Sul Que batalha, hein? A Mari lamenta porque a tentativa da largada foi frustrada Fato é que aqui brasileira Em várias tentativas de largada Não obteve sucesso Importante observar e ter essa sensibilidade As coreanas têm uma boa cobertura para as largadas Isso não tem feito diferença A opção pelo ataque convicto O ataque firme Me parece ainda o melhor caminho para o Brasil Essa é a levantadora reserva, né? Que entrou a Sul, Lali E ficou E sacou bem agora Fabi Joga bem para o alto, Fabi Vem fazendo o levantamento Bola de segundo tempo pelo meio Outra vez ali Agora acelerou na ponta Bola de segurança Bate no bloqueio Vem Dani Lins Vem contra-ataque do Brasil Sheila Não cai de jeito nenhum Essa bola na quadra coreana Agora bloqueio do Brasil Não caiu de novo Impressionante Dani Lins Levanta Thais Achina atrás Agora caiu É ponto brasileiro Finalmente E finalmente Um ponto de ataque Da Thais E uma pancada Para cima da Kim Hai Olha a pancada que a Líbero levou Da nossa atacante de meio A pena que a imagem da televisão coreana Não pegou o momento em que a Líbero coreana Levou uma pancada no ombro da Thais Brasil fica dois pontinhos De fechar esse segundo set Em 23 a 15 Thais Olha o bloqueio duplo funcionando Lí levantou Bola vem de graça Natália Dani Lins Para a Mari Bola para fora da Mari Ela pediu o desvio Bola boa Aconteceu Aconteceu o desvio Bola foi desviada mesmo Set point Para o Brasil 24 a 15 Vamos ver É bateu sim Na mão esquerda Da Yong Kong Kim Lí fazendo levantamento Bloqueio duplo do Brasil Funcionando Pediu de novo Falou Dani De novo De novo para mim Está querendo o jogo A cheiro Que é ótimo Sacando a Yang Erro de passo De novo Agora da Mari Fabi jogou Para o outro lado De qualquer maneira Lí bola de primeiro tempo Décimo segundo ponto Da Coreia do Sul Começando a encostar Na partida Ainda a diferença é grande Mas o Zé Roberto Guimarães Já começa a ficar mais preocupado O jogo um pouco mais imprevisível Na interpretação dos adversários Bola direto no chão Quatro pontos a diferença Chegou a ser de oito pontos A vantagem brasileira Agora é de quatro A Mari pede desculpas A Fabiana acabou hesitante No momento do deslocamento Para trás para receber Tirou a visão da Mari É o pior momento do Brasil Na linha de recepção Nesse terceiro set Muito confusa Tirou a vai Yang Dani Lins Agora a Corea Atalha Na entrada de rede E a bola foi tão forte Que deu defesa Mas saiu do outro lado Finalmente o Brasil Sai dos dezessete pontos Dezoito a treze A imagem fechada Para cima da Atalha Em várias oportunidades Com certeza o destaque do Brasil Na partida de hoje Ela ataca muito forte A bola vem pesada demais Bola de cheque Falar em bola pesada Olha aí Tá aí Das cinco primeiras colocadas No ranking A gente só vai ter Brasil e China Olha o bloqueio duplo do Brasil Natalha de novo aí Pegando a principal jogadora Perdão Não foi a principal jogadora Foi a camisa Número dezenove A outra ponteira Da equipe coreana Que foi interceptada Pela Natalha Mas também é Kim Se você falar Kim A chance de você acertar O nome da coreana É muito grande Que tem de Kim E não é brincadeira Saque da Fabiana Olha o levantamento dali Taísa Levantou Cheira numa meia batida Vem contra-ataque Da Coreia do Sul Bola pra fora Ela pediu de novo Desvio De novo a número um Aí a Minji Kim É só corrigindo Aqui a camisa do número dezenove É Kim Jin Ela é oposta E jogadora mais jovem Da Coreia Com apenas dezoito anos de idade Bom a TV Coreana Não mostrou de novo Mas o ponto foi brasileiro O Áfrio não deu desvio No bloqueio não Foi direto pra fora Olha o bloqueio duplo Taísa já saiu comemorando Mas a bola não caiu não Vem pra quadra brasileira Vamos caprichar Mari de toque Dani Lins Taísa Deu defesa Bola pra fora Na sequência 22 a 13 Para o Brasil Sorriso bonito Taísa A seleção brasileira Não pode abrir mão Do potencial de ataque Da Taísa Inconcebível Uma jogadora Com alcance dela Com 1,96 Com muita força Receber tão poucas bolas Como ela vinha recebendo Ao longo dessa Dessa partida Especificamente Foi bem diferente Nas partidas anteriores Bola na diagonal Agora atacou bem A jogadora coreana Lá pela entrada de rede 22 a 14 Aí a Menji Kim Número 1 Que é a ponteira Que joga na diagonal Da número 10 Da King Kong São as principais jogadoras Da equipe japonesa No meu entender Pelo menos Na partida de hoje Como eu disse São muito altas A número 10 Tem 1,90 E a número 1 Tem 1,87 Olha a oposta Lá Entrou no lugar Da levantadora Acabou de entrar Natália Que saúde Da Natália Ela vai lá No terceiro andar E crava essa bola Na quadra coreana Hoje ela está se divertindo Em campo Ela sente que está Num bom dia Varia os golpes Fecha a diagonal Acelera na paralela Jogando muita bola Nossa mais jovem jogadora E a levantadora reserva Já voltou Ali Aliás Aí é um Que começou o jogo Não voltou mais O Brasil inverte O 5 e 1 também Lucas A Natiem Vem para o fundo Da quadra E a Adenícia Vem para a rede No lugar da Dani Lins Então a Natiem Passa a ser a nossa levantadora Tá aí a Adenícia Jogou bem ontem Contra a Alemanha Li Bola de manchete De graça A Adenícia De toque A Natiem Levanta Para a Natália Meia batida A bola tocou No bloqueio Bloqueio duplo Do Brasil Funciona de novo A dupla A Ataícia A Adenícia É um paredaço Impressionante O potencial de bloqueio Dessas duas jogadoras Que jamais Fazem a mesma rede No clube Que representam Osasco Só que são duas centrais Quando uma chega na rede A outra está no fundo A Adenícia Entra improvisada Como oposta Nessa inversão Saque ruim Agora da Ana Tiem De qualquer maneira Brasil tem o ponto Do set 24 a 15 Pode até repetir O placar Do segundo set Quando venceu De 25 a 15 Vamos ver Ana Tiem Natália No corredor Que pancada